Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma nova história pra vocês. E essa história tem como personagens a Angélica, essa mocinha aqui, de laços, vestidinho. Ela é muito bondosa, muito gentil. Ela adora o contato com a natureza. E tem como personagem também o Pedro. Esse menino aqui, que adora andar de skate. Por isso que ele tá sempre com o skate embaixo do braço. Também é um menino muito bondoso. Certo dia, a mãe da Angélica, que tem um sítio, teve a ideia de convidar o Pedro pra ir e passar uns dias lá, brincando, ficar em contato com a natureza. O Pedro gostou muito da ideia. E disse que ia pedir pra mãe dele. E assim ele fez. Ele foi lá na casa dele, conversou com a mãe. A mãe do Pedro achou uma excelente ideia. E ela combinou tudo com a mãe da Angélica, a Matilde. Chegou o dia da viagem. Eles já tinham preparado as suas malinhas. Já tinham colocado as suas roupas, seus brinquedos prediletos. E entraram no carro. E começaram a pensar em tudo que eles iam fazer no sítio. A Angélica disse, vamos para um carro de pega-pega. O Pedro disse, vamos nadar no riacho, subir nas árvores. A Angélica falou, vamos fazer piqueniques também. E assim eles foram montando a lista de atividades do que eles iam fazer no sítio. Depois que eles pensaram no que iam fazer, eles tiveram a ideia de cantar algumas musiquinhas pra passar mais rápido o tempo da viagem. pra se distraírem e ficar mais divertido. E assim eles fizeram, cantaram aquela musiquinha. Dois patinhos na lagoa Começaram a nadar, a nadar Quando veio a minhoquinha Começaram a puxar Puxa pra cá, puxa pra lá Cuidado a minhoquinha não arrebentar A Angélica disse assim, vamos cantar aquela da galinha Eu conheço uma galinha Ela faz coracó, coracó, coracó Ela anda pela rua Aprontando confusão Ela anda pra frente Ela anda pra trás Essa galinha é demais Ela anda pra frente Ela anda pra frente Ela anda pra trás Essa galinha é demais Sem se darem conta A viagem tinha terminado Eles chegaram então no sítio Mas já era de noite Como vocês podem perceber As estrelas já estavam aparecendo no céu O que que eles fizeram então Eles foram pros seus quartos Largaram as suas mochilas Comeram alguma coisa E depois saíram pra aproveitar Um pouco da noite Antes de dormir E olhar essas estrelas Que são tão lindas Ficaram admirando um pouco Viram que tinha umas Bem pequenininhas Outras maiorzinhas E ali no canto O Pedro avistou até uma estrela cadente Olhem só Uma estrela cadente aqui passando E aproveitaram pra fazer uns pedidos Mas De repente A Angélica avistou Uma corujinha É Uma corujinha que estava Caída no chão Olhem aqui Percebam bem Estava caída Próxima dessa árvore A Angélica se aproximou Da coruja E viu que ela estava Muito fraquinha Muito debilitada Viu que a asinha dela Essa aqui Estava levemente machucada Porque tinha um pouquinho de sangue O que que a Angélica fez? Ela correu lá pra casa Pegou um paninho Úmido E limpou A asinha da coruja Ela fez assim ó Limpou bem a asinha Tirou aquele sangue Estava um pouquinho suja Até O que mais que ela fez? Ela viu umas folhas No chão E resolveu montar Uma caminha Pra ficar mais Confortável Pra corujinha Deitar Dormir Passar a noite Ali Pra ficar mais fofinho Mais Confortável E Assim ela fez Limpou a asinha da coruja Fez uma caminha De folhas Deixou ela ali Quietinha Foi pra casa E buscou Uns pedacinhos De fruta E deixou Ali do lado Caso ela sentisse fome E quisesse comer Alguma coisa O Pedro Ficou observando Tudo aquilo E perguntou Pra Angélica Angélica Mas por que Tanta preocupação Com a coruja? E a Angélica Ela respondeu Com toda naturalidade A coruja É um ser vivo Assim como nós Foi criado por Deus Como eu Como tu Como a nossa mãe A coruja Assim como todos os animais Merecem todo carinho Todo amor Todo respeito E se a gente pode ajudar A gente deve ajudar Os animais Porque de uma certa maneira Nós temos alguma responsabilidade Com eles Eles estão aqui Na terra conosco Em evolução Como a nossa Tu sabe né Pedro Que a gente está aqui Pra evoluir Pra crescer Pra aprimorar As nossas virtudes O Pedro Ficou meio pensativo Angélica disse assim Eu aprendi tudo isso Na evangelização Se tu fosse Os domingos Lá na evangelização Tu ia saber De tudo isso também E o Pedro Ouviu Ele concordou E não disse nada Depois eles voltaram Pra casa Porque já estava Ficando muito tarde Antes de dormir A Angélica Ela falou Pra mãe dela Tudo o que tinha acontecido Que eles estavam lá Observando as estrelas De repente Eles avistaram Aquela corujinha E que ela tinha feito O que era possível Limpo a asinha dela Fez uma caminha Com folhas Deixou umas frutinhas Ali do lado Da coruja E a mãezinha dela Ficou feliz Ficou feliz com a atitude Uma prece Uma prece Uma prece Uma prece Uma prece Nos alegra Nos faz bem E nos reanima E nos reanima E nos reanima Isso é bom Isso é bom No outro dia Nada aconteceu Nada aconteceu Com a corujinha Mas ela olhou Pro alto E viu Que a corujinha Então estava voando Que ela estava bem A Angélica Ficou muito feliz Porque Deus ouviu A prece Porque Deus ouviu a prece Dela E a corujinha Conseguiu se recuperar E novamente A Angélica Fez uma prece Agradecendo a Deus Senhor Muito obrigada Pela corujinha Ter conseguido Se recuperar Muito obrigada Estou muito feliz E assim Terminou A história Da corujinha Vocês gostaram Crianças? Vocês viram Quanta coisa O Pedro Aprendeu? Porque A Angélica Explicou Tudo aquilo Para ele Que nós devemos Ter respeito Em relação Nos nossos Irmãos animais Que eles estão Em evolução Assim como nós Precisam ser amados Devemos Fazer carinho Nunca maltratar Os nossos Irmãozinhos bichos Eles são muito frágeis Muito delicados Muito mais Do que nós Então a gente Deve sempre cuidar E quando for possível Ajudar Assim como a Angélica Fez Que ela pôde ajudar Aquela corujinha Se não for De uma forma Assim tão ativa Como ela fez Limpando ferimento Dando comida Que seja Como uma prece Quando a gente Vê um bichinho Na rua Sozinho A gente pode Fazer uma prece Por esse bichinho Que alguém possa Encontrá-lo Que alguém possa Cuidá-lo Dar comida Essas coisas Essas coisas A gente sempre pode Pedir nas preces Pelos nossos Irmãozinhos bichos Nossos cachorrinhos Gatinhos Todos os bichinhos Que existem no mundo Passarinhos Tá bom Vamos queridos Para encerrar Essa história A gente vai encerrar Com aquela musiquinha Tão bonita O mundo pode ser melhor 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 O mundo pode ser melhor 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 Depende de ti Depende de mim Depende de nós Pode acreditar Depende de mim Depende de ti Depende de nós É só amar Então, tchau crianças Até a próxima história Fiquem com Deus Tchau